Tite é assaltado e ainda leva para o chão de orelha do bandido por ter perdido a Copa do Mundo no jogo do Brasil contra a Coácea, que fica a substituição bizarra, Vinícius Júnior e Rodrigo jogam junto no Real Madrid, mas ele tirou um e colocou outro no lado do outro, Paquetá andando em campo, Militão destruindo e tirou Militão, é assim mesmo.